POTOC POTOC Vai, 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 vai com o cabelinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai com o cavalinho Vai na palmadinha, na palmadinha Eu quero dar palmadinha, quem dá palmadinha sou eu Vai meu palmadinha, eu quero vai no cavalinho, no cavalinho, vai Vai, vai, vai no cavalinho, vai, 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 vai Vai com o cabelinho